Pegar mais umas berries aqui. Ah, tá bom já. Sabe o que eu podia fazer? Eu podia cozinhar, né? Mas acabei de lembrar que é o teu boção também. Pode dar uma curada aqui, uma garantida, porque ali na frente tem treinador antes do centro. Vamos lá. Nossa, esse Pikachu aí. Tá meio esquisito, né? Nossa, é a cara desse artista. O cara tá loucão, mano. Quase. Nossa, puta merda. Ainda bem que eu revivi o humano lá. Ah, quase não deu dano, porque eu sou de pedra. Pelo menos, alguma coisa é ao meu favor, né? Sudowoodo? Vou trocar. Ele é pedra, né? Aí já precisou é um Galarian Sudowoodo, que ele é grama mesmo? Tá bom. Ah, jogo. Uh, desveio. Obrigado. Tá em choque. O artista está em choque. Ah, eu não tenho que trios, não. Centro Pokémon. Ah, que cidadezinha bonitinha. E tem um ginásio ali. E aí, Gustavo, beleza? Esse Pikachu, eu vou te contar. Tá mandando mó galera. Ah, mano, eu não sei, viu? O lugar tá difícil. Eu não sei se eu vou trocar ou colocar o bichinho, porque ele vem level 1. Tá vendo? Ele vem level 1. Acho que é meio arriscado colocar agora, trocar o level 30 pro level 1, sendo que eu tô apanhando tanto. E a ginásio também, eu vou colocar, vai. Tô nem aí. Pronto, eu vou fazer o ginásio com o Farfetch'd ainda. Charcoal por 3 mil. Tá bom. Reaper Cloth. Ah, amanhã vai ter Reaper Cloth. Não, não é aqui. Vou vir aqui. Vou colocar no centro Scorch. Onde que é? É aqui. Charcoal. Beleza. Nossa, esse Bronzong, ele vai esmagar o menino. Nossa, que susto. Sei que eu tinha caído. Rock Helmet? Isso é interessante. Ah, mas o Farfetch'd usa o Lick, né? Então... O que que é aqui? Será que é ginásio Rock? Ah, deve ser ground, né? Pelo lugar. Não sei. Talvez. Oh, Assassin's Creed. Caralho, não pula. Ah, já tem uma Rater, né? Então, Coach. Vou colocar no Miao novo lá. Opa, tem. Vendo o Choque. Muito bom. Ó. Beleza. Vamos lá. Que hoje tem ginásia. Cara, ficou mó depressivo por ter perdido pro Bad. Ah, o bicho do trailer. Beleza. Aqui é pato contra pato. Bora lá. Esse bicho é o que? Ele é água? Evador? Ai, é super efetivo. Não acredito nisso. Foda, né, mano? Evador é forte contra o Farfetch'd. Não pode ser pato contra pato. Então, beleza. Vamos de carcou aí pra... Pra ver se esse bicho evolui logo. Mas ele é água também. Não usa surf, pelo amor de Deus. O surf vai... Nossa Senhora. Ufa. Eu peguei ele por causa do vovador e esqueci que o bicho tem surf. E aí... Vai ser vezes 4 em mim. Não tá usando. Tá, lógico, né? Lógico, né? Ai, ele usou da... Uh, não. Putz. Mas é... Ai... Vou ter que trocar, né? Senão já era. Nossa, que horror. Ah, não tinha visto ele com o Pikachu na boca ainda. Ah, cara, mano. Ele vai cuspir ainda. Olha o dano, hein, menino. Deixa paralisado, mano. Que apelação. Puta merda, mano. Isso me ferrou muito. Que droga. Ah, ele tem o Toxel. Toxel Electric Poison. Vamos usar o bicho aqui. Se eu acho que o Smackdown vai tirar pouco, né? É. Boa. Se ele cobra... Ah, ele pegou aquele bicho. É verdade. Esse bicho devia estar por aqui, né? Eu não vi nenhum. Ele é o quê? Ele deve ser Ground, né? Deve ter trocado. Mano, eu preciso de um bicho que sabe golpe... Golpe de água. Que tô faltando muito isso no meu time. Ô, louca. Aí sim, hein, Jailton. Valeu. Valeu mesmo, mano. Significa muito pra mim. Vai lá atuar aqui. Nossa, ele tem que brotar o Swing também. Aí, atacou. 33. Que leve será que ele evolui? Ah, agora é o Conto A aqui mesmo. Ô, Lagartemo. Vai. Ufa. Boa. Nessa altura, o Hoppy já tinha que ter 6 pokémons, né? Por isso que ele perde. Meu Deus, mano. Essa velha é medonha. Ah, aqui será que vai ser a Bea? Bea? Provavelmente, né? Essa velha não tem cara de ser daqui. Até lá, me curar. Vou deixar lá, me curar. Ah é, lutador mesmo Olha o símbolo Então é a B Bom, eu quero usar o Farfetch Não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim Mas bora lá Deixa eu salvar Faz tempo que eu não salvo e o autosave está desligado Beleza, chegamos O Ginásio Lutador contra a Bea Que ela é exclusiva do Do Sword É um pinball o negócio Caralho Um pinball reverso Tem que descer não Não, não é? Oh, deite! Nossa, vamos lá então Ai, que horrível Segura esse brilho Nossa É, acho que vai dar bom sim Farfetch aqui Só os Rock Smash na galera Beware Não Não, não Nossa senhora Vou tentar Sobrevi Crítico Tô bom Nossa, só mal XP Só o bichinho up ali, coitado Mas o Farfetch não upou Caraca, mano Tem alguma condição especial pra ele? Porque ele não evoluiu, né? Ele tava do 31 E continuou do 31 Usei Olha, ele fica dourado, mano Que legal, esquisito Não sei Legal Sei lá, não sei Não sei o que opinar Então é isso aí Esse é o Farfetch E o Farfetch E o Farfetch E o Farfetch Acho que eu preferia branco Iron Defense Vou prender Beleza Bom, o que aconteceu na batalha Eu usei 3 Rock Smash 3 golpes lutador Mas acho que eu já tinha feito isso antes E aí Só que os 3 deram um crítico também Será que tem alguma coisa a ver com isso? Depois eu vou dar uma olhada Eu só sei que eu Quero me curar Eu preciso comprar poção, né? Eu não tenho o costume de usar poção Mas eu vou ter que criar esse costume Eu não gasto dinheiro mesmo Não Ah, não é por aqui Ah, sei lá Engraçado esse ginásio É legalzinho O Farfetch O Farfetch O Farfetch Além de ser Farfetch Ainda é Shine Chora Ai, não morreu Eu que choro, então Ele vai usar também, né? Ah, send de ataque Ah, usou detect Sacanagem Mano, não tô vendo que eu vou apanhar Poder colocar a imagem desse Farfetch Aí embaixo Né? Porque aqui na live Aqui embaixo tá vazio, né? Mas se você for ver os vídeos do YouTube É... Eu tô colocando os pokémons aqui embaixo, né? O meu time E... A ideia era colocar as artes Mas como não tem as artes ainda Eu tô colocando 3D Eu não sei se até lançar esse vídeo Já vai ter o 3D Né? Mas aí Eu tô com esse problema aí De... De ser um pouco Mais limitado Aí, foi Esse Farfetch aí Com certeza Eu vou ter que mexer no... Ele não sobe o suficiente pra ir lá Eu acho que eu vou ter que ir lá no outro Fiquei mexer no Photoshop aqui Agora vai direto O louco Terminou bonito Bom, tem mais um treinador Ai, já chega a beira A da hora, né? O Farfetch evoluiu Pra Surfetch dentro do ginásio do lutador Ah, mas não... Não deu super effect Ai, ai Nossa, tem uma bicuda E a Hatena? Que level será que ela evolui? A galera toda aqui tá evoluindo Devia ter trocado, né? Acho que vai dar ruim Ai, quase Trocar É, tá falta a Hatena E o Carcou E o Toxel, né? Mas o Toxel vai demorar ainda Eu acho Ai, eu sabia disso E mesmo assim eu fui, né? Depois eu reclamo Nossa, nem dá dano Ah lá, tá ok Acho que eu vou terminar a live Depois desse ginásio aqui, viu? Tô ficando cansado já Essa luz aqui na minha cara é foda, mano Ela é muito grande Ela é muito forte Incomoda Mas é como eu disse Eu tô tentando fazer live todo dia, né? Amanhã eu tenho gravação Não sei se vou ter muito tempo livre Mas... É... Ativando as notificações aí Tudo já... Eu dá pra vocês ficarem de olho aqui Quando eu vou... Opa Quando eu começar uma live Tira não Vamos lá Cura o menininha Aquele que vai brilhar agora Bora lá Bora lá Essa é a minha líder de ginásio favorita Dessa... Dessa região Olha, é muito louca ela Olha, é muito louca ela Vixe, eu esqueci de falar uns episódios atrás já Então eu vou falar agora ali Da pergunta da live É... Sobre a Wide Area O que vocês acharam? Vocês já viram? Gostaram? Eu achei ela... Ok Né? Acho que pode ser muito melhor ainda O ruim é que dela só tem Pokémon antigo Né? E aí eu fico procurando Pokémon novo E não tem Hum... Amanhã vai ser difícil isso, hein? Queria que ele fosse a estrela Não vai ser, né? Olha, mano Não dou dano Os bichos estão level muito alto Comparado ao meu Acho que eu vou ter que treinar Pra poder vir aqui, né? Tem que ficar treinando lá fora Porque sei lá, mano O primeiro... Ela tem quatro O primeiro já é 34 Acho que vai dar muito ruim isso Não morre Nossa, tomei uma capoeira na cara Será que eu sou mais rápido? Sou Aí eu aumentei um pouco minha speed Beleza 33 Pangoro Agora que eu precisava ter o... O lutador Eu não tenho Tem alguma coisa pra bater nele? Bug Eu não sei se bate A Hatena? Será? Acho que o Psyk, né? Psyk bate Em Dark, né? Ou é Fairy? Acho que é Fairy É, acho que eu acabei de matar a Hatena Tadinha 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 A minha podia fazer a Gigantamax, né? Acho que ainda precisa prender isso Então, vamos ver se bug Bate bem Dark Normal Mano, foda que o Pangoro é mó rápido Porque... Por que um bicho desse tamanho é rápido assim Dá crítico ainda? Bom, é isso aí Não tem mais o que fazer, né? Bom, primeiro ginásio que eu perco Acho que até que demorou, né? Pra eu ficar fraco Mas legal O jogo ele tá mais difícil Porque antes era só sair o pan do 1 E é isso aí Sucesso, né? Agora tá... Tá meio complicado Matou Perdi Bom A gente vai ter que ficar treinando ali do lado de fora Até sei lá quando Acho que pelo menos a galera toda no 35, né? Por aí Vamos ver se o Tuak evolui pro... Pro Gorilão Bom É isso aí, né? É isso aí Fica